A Ilô ganhou essa, vamos tirar aqui. Olha que linda, olha o sapatinho. Olha o olho dela. Muito linda essa LOL. Olha o vídeo. Agora a gente vai ver o Punk Boy. Qual será? Agora a Ilô já aprendeu a abrir a LOL Surprise. Vai. Bota sempre ali, depois a gente joga fora. Está ali, baby? Esse é o papelzinho que veio. Qual é o menino? Qual é o menino? Qual é? Nossa! Nossa, deixa eu ver. Olha, ele tem barba. Não acredito. Cadê a roupa dele? Vai, me empresta aqui. Enquanto você abre. Aqui em cima da barba. Abre. O que é para um dog? Acho que esse é um cinto. Vai, cadê a roupa dele? Espera, tem mais coisa. Mais uma coisa para abrir. Sapato? O que é isso? Ah, de fazer a barba. Vai, coloca aqui dentro da caixinha. Vamos ver quem a gente ganhou. Ué, ele não ganhou mais coisa, não? Cadê a roupa dele, Alô? Ele tem roupa. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Abre aqui. Abre. Toma, abre. Uau, ué. Toma aqui. Ó, vamos colocar a roupa nele. Uma calça? Espera, onde o tênis dele tá? Tá aqui. Se lá que ele não tem tênis... Tem. Ele é esse aqui, ó. Ele tem um tênis vermelho, olha. Esse daqui é na cabeça dele, ó. Cadê a roupa dele? Aqui. Tá, e o sapato? Espera, onde tá a blusa? Aqui. Agora falta achar o sapato. Olha aqui o tanto de papel. Deve ter caído por aqui o sapato dele. É, mas tava entrando da bola. Então, cadê? Bota a roupa dele primeiro. Vou ver aqui. Vou botar a roupa dele. Calça. A blusa. A blusa. A blusa. O que é isso? O que é isso, pá? Falta achar o sapato dele. Mamãe, olha o que que eu achei. Falta achar o sapato dele. Olha. O que que eu achei. Aqui, ele já tá de roupa. Falta o sapato dele. Bela, falta o negócio. Segura aqui. Mamãe, deixa eu botar. Elô, tem que achar o sapato. Ele tem mais coisa. Lá que não tem roupinho. O que que é isso? Isso é pra ver quem ele é. Ele tem um sapatinho verde.